Polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A vereadora cobra a efetivação da Guarda Municipal em Três Lagoas. Instalação de dispositivos metálicos às margens da BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas gera reclamações. A Polícia Rodoviária Federal registra quatro acidentes e 417 carros em alta velocidade. Início das aulas na rede municipal de ensino é marcada pela entrega de kits escolares. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas intensifica as fiscalizações em supermercados. Para a gente falar sobre este assunto, vamos receber aqui nos nossos estúdios o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan. A Unidade de Saúde do bairro Paranapungá vai promover uma ação de suplementação para as crianças. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco iremos falar de furtos entre as lagoas, onde a polícia conseguiu deter dois autores de furtos na área central. E também de vandalismo, acidentes e cocaína pura apreendida pela PRF. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Um dia histórico. Começou a ser aplicada a vacina contra a dengue em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão aponta céu nublado e tempo instável na região leste de Mato Grosso do Sul, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 30. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 33. Agora são 6h35. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. Antes da temperatura, deixa eu dar um... A efeméride do dia é que hoje é dia do repórter. Então, os nossos parabéns a todos os repórteres. E assim como o grupo RCN, que tem grandes repórteres que apuram a fundo a notícia, também existem, infelizmente, em épocas de mídias sociais, alguns que se intitulam repórteres e não trazem o fato como devia ser. Mas, de qualquer forma, parabéns a todos aqueles que o fazem com a excelência da profissão. Exatamente, né? Que é a apuração dos fatos, a veracidade, levar com imparcialidade, enfim. Narrar fatos, contar histórias. É muito bom ser repórter. Parabéns para nós, então. É isso aí. 23 graus e a temperatura nesse momento, com 81% de umidade relativa do ar. Também, né? Com essa chuva, né? Com essa água, né? Será que chove mais hoje ainda? Vamos abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas. E ele continua carrancudo igual ontem, Ana. Exato. Tem bastante nuvens aí. É, a previsão é de mais chuva para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas, viu? Ontem choveu muito, choveu bastante aqui em Três Lagoas. Até ontem já começou a chover muito aqui na nossa cidade, né? Desde a madrugada de quarta-feira, noite de quarta para quinta-feira, e a madrugada de ontem choveu bastante. Ontem também tivemos bastante chuva no período da tarde. E segundo o meteorologista Natálio Abraão, choveu 108 milímetros aqui em Três Lagoas ontem, sendo 71 milímetros entre a uma da manhã e as duas da manhã. E também choveu toda a madrugada e principalmente na região central. Ontem aqui em Três Lagoas foi registrado vento de 53 quilômetros por hora, 1.250 raios. 1.250 raios caiu aqui em Três Lagoas, segundo o meteorologista Natálio Abraão. E foi o maior volume de chuva para o mês no estado, foi aqui em Três Lagoas, né? Essa chuva de 108 milímetros foi o maior volume de chuva para Mato Grosso do Sul, foi registrado aqui em Três Lagoas ontem. Também choveu muito, né? A gente vê inclusive, olha, a lagoa maior, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o Alfredo Neto mostrando imagens da nossa lagoa estagaroana, inclusive agora nesta manhã, uns pinguinhos ali na região da Lagoa Maior. E a gente vê que inclusive teve formação de poças, né? De água na grama, no gramado da Lagoa Maior. Para vocês verem que o volume de chuva realmente foi intenso ontem aqui em Três Lagoas. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima, né? Indica aí para Mato Grosso do Sul, sol e variação de nebulosidade. Em grande parte do estado, devido à combinação de calor e umidade, ainda podem ocorrer pancadas de chuvas e pontualmente tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, o deslocamento de cavados de onda curta e o avanço de uma frente fria oceânica irão favorecer a formação de nuvens e chuvas no estado, principalmente para algumas regiões. As regiões nordeste e leste do estado vão concentrar a maior probabilidade de chuvas. A capital, Campo Grande, amanheceu com mínima de 23 graus e a máxima vai atingir os 31 graus. O município de Dourados apresenta variação entre 22 e 31 graus. Na região sul, os termômetros em Iguatemi e Pontaporã marcam 22 graus inicialmente e chegam a 29 graus, podendo até chegar a 30. Paranaíbe e Três Lagoas, aqui na região do Bolsão, registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 24 graus e máximas aí de 30 graus. Então, hoje não vamos passar dos 30 graus aqui em Três Lagoas. Vai ficar uma temperatura até agradável se comparado àquele calorão que nós já registramos em outras ocasiões. Tem previsão de mais chuvas para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas. A gente vê, inclusive, o céu encoberto aí com muitas nuvens, né? O sol não saiu ainda aqui em Três Lagoas. Em algumas regiões da cidade já está agaroando. E no decorrer do dia deve ser assim. O calor volta, o sol pode aparecer, mas temos pancadas de chuvas previstas para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas. E para o fim de semana, Totó? Será que vai continuar chovendo aqui em Três Lagoas, assim como foi a quinta e a sexta-feira chuvosa? Um dia gostoso, diga-se de passagem, né? Ó, a previsão aqui no meu aplicativo aqui, hoje é de 75% de chuva, inclusive mais à tarde, né? Mas para o sábado, para o domingo, é de 50%. Ou seja, pode chover e também pode não chover. Isso modifica bastante sempre na parte da tarde. Depois do meio-dia é que as coisas podem cair água aí mesmo. Exato. Podemos ter pancadas de chuvas, então, para o final de semana também, viu, gente? Está aí a previsão do tempo, então, para esta sexta e para o final de semana aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. 7h41 agora, 7h41min. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto vai trazer as primeiras notícias para a gente da polícia. O Alfredo está sempre acompanhando aí os setores policiais, as polícias civis, militar, sempre trazendo informações para a gente e a gente já começa falando a respeito de furtos em lojas, porque dois homens foram presos após a polícia militar identificá-los em imagens de segurança furtando lojas na área central. Uma mulher também foi presa por receptação. O Alfredo Neto tem mais detalhes para a gente a respeito desta ocorrência de furto. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. E parabéns pelo dia do repórter a ambos aí no estúdio, aos nossos amigos repórteres que nos acompanham. Ana, por volta de 7h da manhã de ontem, a polícia militar recebeu a informação de que uma loja na área central, na rua João Carrato, havia sido violada, teria o blindex quebrado e invadida por ladrões que adentraram e furtaram carteiras de couro, além de vários produtos e R$ 38,00 do caixa. Durante a elaboração do boletim de ocorrência na DEPAC, os policiais militares da Rádio Patrulha foram informados de que outra loja teria sido subtraída, invadida e subtraída, dessa vez na Avenida Capitão Lito Mancini, em uma sorveteria. O proprietário dessa loja foi até a DEPAC, onde repassou aos policiais as imagens de circuito interno para que os mesmos conseguissem ali fazer o trabalho investigativo. Como já eram velhos conhecidos do setor policiais, a dupla, a altura desse furto, um homem de 26 anos e o outro de 18 anos, acabaram aí sendo identificados e rapidamente localizados pela polícia militar, que por volta de 12 horas e 40 minutos do mesmo dia, conseguiu fazer a localização e a detenção dos dois, que estavam na rua 26, no bairro Vila Piloto. Para os policiais, a dupla confessou o crime e disse que teriam invadido algumas lojas na área central e que eles não tinham planejado. Simplesmente estavam andando e resolveram fazer ali o vandalismo e o furto. Ambos receberam voz de prisão e confessaram para os policiais que um dos botijões furtados da sorveteria teria sido vendido em uma boca de fumo no mesmo bairro. Os policiais foram até o local, onde tentaram fazer contato com o rapaz ali, acusado de ser o traficante que teria adquirido os produtos e dado droga para a dupla em troca desses produtos furtados. Mas o mesmo não foi localizado, apenas a namorada dele, que estava nesse ponto de venda de entorpecentes. Para os policiais, a mulher disse que não sabia que o marido mexia com drogas e que não sabia dos rolos dele. Mas ficou difícil passar para os policiais ali. Outra versão, após os militares encontrar dentro da casa 1,5 gramas de maconha e o botijão de gás que havia sido furtado da sorveteria. A mulher disse que era usuária de entorpecente, a droga seria para consumo pessoal e que o marido teria ido buscar marmita para o casal e não teria retornado até aquele momento que os policiais teriam chegado ao local. A mulher foi autuada por receptação e levada junto com a dupla que teria praticado os furtos na área central para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o trio foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado, arrombamento e também por violação de imóvel, além de receptação e posse de entorpecente para o consumo pessoal. Só que, por mais que essa dupla tivesse sido presa, Ana, não parou por aí. Agora há pouco, a polícia militar foi chamada em uma farmácia na Avenida Filinto Miller, aqui na área central, próximo ao cruzamento com a rua Alfredo Justino, onde, ao chegar no local para começar os trabalhos, a vítima, a proprietária do local, percebeu que a porta havia sido quebrada, a porta de Blintex havia sido quebrada com pedras e marginais teriam adentrado o local e praticado o furto. Ainda não temos a informação do que foi levado, quantia de valores ou produtos. A polícia está, no momento, fazendo o levantamento e já já a gente tem informações aí dos produtos que foram subtraídos desse local. Infelizmente, ondas de furto que não foram só essas, outras que tivemos como furtos em residências e também de bicicletas que foram registradas nas delegacias, seccionadas como a terceira, segunda e primeira DP, e que estão sendo investigadas também, marcaram aí esta quarta e quinta-feira, Ana. É, Alfredo Neto, está demais em Três Lagoas os furtos, gente. Todos os dias nós temos falado aqui, é uma média de quatro furtos por dia, Três Lagoas tem registrado, são muitos furtos. Teve uma época que estava demais na área central, essa onda de arrombamentos, nós falamos aqui, aí deu uma amenizada, a polícia prendeu várias pessoas, várias medidas foram adotadas. Agora, novamente, comerciantes, proprietárias de estabelecimentos comerciais, não só no centro, como em outras regiões da cidade, voltam a contabilizar prejuízos por conta desses arrombamentos. É lamentável, mas é um absurdo e lamentável a gente ver cenas como essas que a gente está vendo nessas imagens das câmaras de monitoramento, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, gente, e para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando. Olha a atitude desse vândalo, desse cidadão, se é que se pode chamar de cidadão. Vai lá, ele força a porta e arromba, quebra todo o vidro ali e entra dentro do estabelecimento e faz os furtos. Gente, e debaixo de chuva, olha a chuva que estava no momento que eles estavam furtando. É uma audácia, mas é uma audácia. A gente vê que eles não estão nem aí, parece que tem a sensação de impunidade, que infelizmente é o que muitas vezes tem acontecido. A polícia militar prende, por conta da nossa legislação, né, as brechas das leis, permitem que eles continuem soltos nas ruas, aprontando, furtando, roubando e dando prejuízo para o cidadão de bem. É complicado, hein, Alfredo? E esse cidadão aí, parece que ele já é bem conhecido nos meios policiais, até com a gorrinha do Chaves, né? Isso, Ana, muito conhecido. É o tanto que ele acredita tanto na impunidade que na delegacia ele estava dando risada, não estava nem preocupado que estava sendo preso, se iria dar flagrante, sabendo que na audície de custódia iria sair ou possivelmente se fosse levado para o presídio. Não iria ficar muito tempo ali no presídio, iria rapidamente ser posto em liberdade para poder responder e voltar a corromper, cometer ilícitos. Infelizmente, Ana, temos essas situações que são pertinentes do dia a dia, dão prejuízo, dão dor de cabeça, trazem a sensação de impunidade para a sociedade que vê essas situações dessas pessoas que cometem esse tipo de crime e saem pela porta da frente da delegacia, às vezes mais rápido do que o próprio policial que atendeu a ocorrência. Como eu já testemunhei, a outrora, em alguns anos atrás, alguma ocorrência onde o policial ficar detido dentro da delegacia para dar explicação para o delegado, para poder discernir ali a ocorrência. O cidadão ser liberado em outra guarnição, pegar o mesmo cidadão na rua, cometendo outro furto e o levá-lo enquanto o primeiro policial, a primeira guarnição que fez a ocorrência, estava lá dentro ainda, acompanhando a elaboração do boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, é uma situação que temos e chama a atenção. Se o Antônio Luiz puder puxar para a gente as imagens que eu enviei para ele com a retranca de vandalismo, vai desde o adolescente até o maior idade, aonde não é só o furo, não é só a quebradeira, é também o desprezo. Aonde as pessoas acabam cometendo qualquer tipo de ação para poder não só cometer aí o furto para conquistar algo como a droga, mas também simplesmente para rebaixar o outro cidadão que trabalha honestamente e tenta conseguir fazer aí do dia a dia de trabalho um dia melhor para levar o pão para casa, empregar mais três lagoenses ou fazer aí uma sociedade melhor. Infelizmente, a gente vê que Três Lagoas está tendo aí essa problemática de cidades grandes, aonde bairros estão virando verdadeiras cracolândias e comerciantes e cidadãos de bem estão virando reféns desse pessoal que não tem medo da punabilidade, não tem medo das leis ou sabe que se der, vai ser pouca coisa. Acabam tirando sarro dentro da delegacia com o gorro do Chaves, dando risada, tirando onda, achando que o que eles fizeram não é nada e quem está errado é a sociedade, Ana. É bem isso, Alfredo Neto. A gente fica perplexa ao ver essas imagens. Primeiro um arrombando a loja, quebrando todo o vidro e furtando os produtos. Agora a molecada, gente, furtando bexiga, destruindo a decoração de um estabelecimento comercial. As bexigas estavam ali, os balões, tudo enfeitado a loja. Foram lá, arrancaram todas as bexigas, estouraram, levaram as bexigas. Gente, mas para que isso, Antônio Luiz? Eu fico assim, horrorizada ao ver essas imagens, gente. Eu estou pensando aqui nos pais que depois são chamados a atenção, eles falam, não, meu filho nunca faria uma coisa dessa. Pois você que está nos acompanhando pela TVC, pela televisão, pelas redes sociais, está vendo aí os seus filhos, que eu tenho certeza que vai reconhecer, fazendo justamente aquilo que você disse que eles não fariam. Absurdo, gente. Olha, para quem sabe pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, gente. Tinha uma loja toda decorada, uma região aqui de Três Lagoas. Foram lá, levaram as bexigas da decoração. E gratuitamente, né? Você vê que não tem... Não, ato de vandalismo, uma sensação, estou destruindo, estou acabando com tudo. Gente, o que é isso, gente? Que absurdo, que barbaridade que está acontecendo em Três Lagoas. Conselho Tutelar, Polícia Militar, a Justiça, enfim, os órgãos de segurança pública como um todo precisam dar uma resposta para a sociedade. Não pode continuar assim, gente. Não pode continuar esta onda de violência que está, esta onda de furto que estamos vivenciando novamente em Três Lagoas. Comerciantes tendo prejuízos, a população tendo prejuízos. E que é isso, gente? É assim, é coisa absurda mesmo o que a gente tem visto acontecer em Três Lagoas. E é mais, Ana, é pelo ato em si, sabe? De desconstruir aquilo que está ali. Às vezes a pessoa pode ponderar e falar, mas são só bexigas, não são só bexigas. É uma coisa que foi construída por uma pessoa e não tem que ser destruída por outra. Sim, tem todo um valor também. Enfim, não dá o direito das pessoas ir ali e destruir, arrombar a porta. Igual a gente até comentava aqui quando eu estou, as portas frágeis dos estabelecimentos comerciais, alguns estão colocando até grade, gente. Porque não adianta só a porta de vidro, eles vão lá, arrombam, quebram. Por isso que é importante também os comerciantes reforçarem. Não deveria, né? Está fechado ali e não tem nem que ninguém entrar. Mas, infelizmente, por conta dessa bandidagem, os comerciantes precisam cada vez mais se proteger, colocar aí grades em frente às suas lojas, principalmente essas portas de vidro. porque esses bandidos, gente... Olha, eu vou te falar uma coisa, Alfredo. É lamentável mesmo o que tenha acontecido em Três Lagoas. Alfredo, mas lamentável também são os acidentes de trânsito que têm sido registrados em Três Lagoas com muita frequência. E ontem, mais um acidente que, inclusive, um dos envolvidos fugiu aí do local, só que se deu mal. Se deu mal, Ana, não vai conseguir passar muito tempo desapercebido ou sem receber a visita de uma viatura preta da Polícia Civil em casa para responder por omissão de socorro. É claro, isso se não tomar a aderência e ir para uma das delegacias de Três Lagoas e se apresentar espontaneamente. porque ontem à noite, no começo da noite, durante aquela chuva, Ana, um motociclista acabou sendo atropelado pelo condutor de um carro, carro esse que fugiu do local. Só que não conseguiu passar desapercebido, achou que iria passar batido porque estava chovendo, não tinha testemunhas na rua, talvez a vítima não tivesse visto as características do carro para poder auxiliar na investigação. Mas a vítima acabou agarrando na placa dianteira do veículo e conseguiu arrancar essa placa do carro que não parou, mesmo com a vítima ao solo. A vítima que conseguiu segurar essa placa e conseguiu aí entregar para a polícia. A polícia militar ir até o local acompanhar o resgate dessa vítima que estava consciente e orientada e foi levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento. O acidente aconteceu na Avenida Antônio Trajano no cruzamento com o Wilson Carvalho Viana. E só para fazer uma complementação, Ana, a loja a qual foi destruída, os enfeites ali, fica na Avenida Filinto Milha. Conversando com o proprietário, essa loja estava fazendo ali uma comemoração de aniversário da proprietária e também de alguns meses de funcionamento. E foi feita essa decoração, contratada, paga parcelas, então ainda não foi pago totalmente a decoração. E a gente vê que é um prejuízo não só para o empresário ali, mas também para outros trezagoenses que ganham pouco com decoração. Porque muitos acabam aí, muitos comerciantes, as pessoas acabam desistindo de fazer uma decoração por conta desse tipo de vandalismo, com medo de não conseguir ter a decoração para o outro dia. Hoje, que seria o dia festivo desse local, acabou tendo aí essa decepção por conta da falta da decoração que foi colocada ontem, no final da tarde. E por conta da chuva aí, os proprietários acabaram deixando ali na frente, não teve como retirar, guardar para fazer a montagem novamente, Ana. Absurdo, né, Alfredo Neto? E em relação a essa questão do acidente de trânsito que a gente estava falando, né, Alfredo? Certamente aí, essa pessoa envolvida deve agora aparecer depois que a placa foi recuperada pela pessoa, que é um absurdo, né, gente? Deveria ter parado, prestado socorro e agora, certamente, com a placa do veículo, dá para se identificar quem foi o autor deste acidente, né? É, Ana, agora o mesmo vai ter que comparecer por livre e espontânea vontade, vai responder por omissão de socorro, se afastar do local do acidente por conta de autoria, vai ficar aí uma dor de cabeça, vai ter que explicar o porquê fugiu, porquê não ficou, não deu assistência para a pessoa que estava ali acidentada, vai ter que se explicar. É claro, após fugir, passa aí o período do flagrante, vai conseguir responder em liberdade, se caso tivesse alcoolizado ou sem habilitação, mas fica aí um processo para responder durante um bom período e, é claro, o período de processo que vai ocorrer não vai ser muito tranquilo para o cidadão, que ele não vai poder mais responder por crimes de trânsito. Caso haja outro crime de trânsito, vai acabar complicando a situação e, além de ter a dor de cabeça com o processo que vai responder, ainda vai ter que desembolsar aí, é claro, para comprar outra placa, porque esta vai ficar como prova do crime anexada no processo que será entregue ao Ministério Público, caso a Polícia Civil ache necessário. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações aí do setor policial, bastante movimentado, né? Apesar dessa chuva arada, a bandidagem não fica quieta, não. 6 horas e 57 minutos. Falando ainda em segurança pública, ainda sobre o trânsito, gente, a gente fala agora sobre o resultado da Operação Carnaval. Apesar do fluxo de veículos ter sido considerado menor no feriadão de Carnaval de 2024, na BR-262 e na BR-158, as imprudências e o número de acidentes aumentaram, gente, na região de Três Lagoas. E parece que as estradas viraram aí uma pista de corrida. Você vai entender melhor na reportagem da Kelly Martins. 161 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade que o motorista foi flagrado na BR-158 em Três Lagoas. O trecho tem velocidade máxima permitida de 80 quilômetros por hora e em outro ponto da rodovia é menor, 60 quilômetros por hora. O local é uma região de ranchos que fica próximo à ponte sobre o rio Sucuriú e de maior movimentação. O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal por meio do radar móvel utilizado na Operação Carnaval. E o que chama a atenção é que esse caso não foi o único registro. 417 veículos foram flagrados em alta velocidade na região de Três Lagoas. Nós tivemos um aumento significativo nas ultrapassagens proibidas, também na quantidade de imagens que foi captada pelo instrumento radar. Nós tivemos um aumento de quase 50% da quantidade de infrações relacionada à ultrapassagem. As pessoas andam abusando um pouco da velocidade e a nossa intenção é garantir a segurança, a integridade de todos aqueles que transitam pelas rodovias. Durante a Operação Carnaval, quatro acidentes foram registrados sem vítima fatal. Três deles ocorreram na BR-262 e um na BR-158. Não houve caso grave. No ano passado, no mesmo período, foram registrados dois acidentes. A PRF divulgou que em Mato Grosso do Sul ocorreram 26 acidentes e quatro pessoas morreram entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Duas pessoas foram presas na BR-262 em Três Lagoas por embriaguez ao volante. O coordenador da PRF destaca que o número de motoristas que se recusaram a fazer o teste de bafômetro também foi acima do esperado. O ano passado foram duas notificações por recusa. Esse ano de 2024 foi fora do parâmetro. Tivemos 22 notificações por recusa, sendo que dessas 22 notificações, duas delas, o condutor foi preso que estava visivelmente embriagado e colocando em risco a segurança do trânsito daqueles que estavam transitando pelas nossas rodovias. Como funciona quando existe a recusa? Olha, aparentemente a maioria deles beberam, mas, assim, estavam conscientes e não tinham uma constatação para falar que estava embriagado, né? Então é feita a notificação e aí eles têm que arrumar um condutor para que possa o veículo ser retirado do local e esse condutor ele, obrigatoriamente, vai fazer o teste também. Em todo o estado, 105 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool. Um aumento de 36% em relação a 2023. Agora são sete horas e um minuto, sete um. Olha só, gente, a instalação de uma guarda municipal aqui em Três Lagoas é um dos assuntos constantemente cobrados por vereadores. Na sessão da Câmara Municipal de ontem, um assunto voltou a ser discutido. A criação de uma guarda municipal em Três Lagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. No entanto, até hoje não saiu do papel e constantemente vereadores cobram a implantação do serviço na cidade. Na sessão desta quinta-feira, a vereadora Evalda Reis voltou a cobrar a instalação do serviço. Existe uma lei de 2012 do ex-vereador Nuna Viana, uma lei autorizativa já no município e com base nesta lei, lendo, buscando nos arquivos, nós lemos e compreendemos e fizemos essa leitura ao nosso Executivo. Porque também isso foi uma pauta de campanha da vereadora Evalda por sentir essa cobrança da população, por estar no meio da população ouvindo, vendo, presenciando, né? E a gente sabe que hoje nós temos um policiamento precisa melhorar? Precisa! Mas nós temos em Três Lagoas. Mas eu creio, Ana, que com a guarda municipal outros serviços serão oferecidos para a população de Três Lagoas, como ronda escolar, um policiamento mais ostensivo nos bairros da nossa periferia, da nossa cidade. e assim, atendendo a nossa população e zelando pela segurança de todos. Diante da quantidade de arrombamentos e furtos que têm sido registrados em prédios públicos, patrimônios públicos da cidade, a vereadora entende que a instalação da guarda municipal poderia contribuir para a redução desse tipo de criminalidade. É uma prática, o ano passado ocorreu e esse final de semana o CI das Acastas, tem até aí a reportagem, foi furtado, foi invadido e eu creio que com a guarda municipal muitas ações negativas como essa serão evitadas. A senhora já chegou a conversar com o executivo sobre essa possibilidade? Implantação? O que falta? Olha, ainda nós não tivemos oportunidade, já conversei aqui com os meus colegas, inclusive com o meu colega Sargento Rodrigues, aqui eu deixo um abraço para ele, um colega ali de bancada que sempre orienta, mas em breve estarei falando com o executivo. Essa pauta eu coloquei no dia 28 de novembro, vem todos os feriados, finais de ano e com certeza estarei sentando com o nosso prefeito, mostrando para ele, com certeza ele tem isso em mente também e às vezes depende de muito recurso, parceria com o governo do estado, governo federal, com certeza, e buscar, e a Câmara de Vereadores está aqui para oferecer esse apoio, essa parceria, para que junto possamos unir forças e efetivar a guarda municipal no nosso município. Sete horas e quatro minutos, em nota, a Prefeitura disse que como o plano de governo da atual gestão não previa a implantação e como é o último ano de mandato do prefeito Ângelo Guerreiro, caberá ao próximo prefeito inserir ou não em seu plano, pois já existe uma lei que autoriza a implantação da guarda municipal. Então, para esse ano, esquece a implantação da guarda municipal, segundo a administração municipal, não está prevista no plano de governo do atual prefeito e caberá, então, ao próximo gestor definir se vai incluir ou não a implantação da guarda municipal no seu plano de governo. segundo a vereadora Evalda e outros vereadores que constantemente têm cobrado a implantação da guarda municipal, até porque tem uma lei que já autoriza o município a implantar, a guarda municipal. Isso poderia reduzir muito esses índices de furtos e arrombamentos que a gente tem falado aqui no RCN Notícias, inclusive a gente abriu o programa falando desta onda de furtos aqui na nossa cidade. Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5, nós vamos ao intervalinho, na sequência a gente volta para falar de fiscalização no supermercado de Três Lagoas, é daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque Materiais de Construção Capitão Olínto Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para 67 998 74 0029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque que você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente agora são 7 horas e 8 minutos 7 e 8 muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia acompanhando o RCN Notícias pela TVC canal 13.1 ou pela rádio cultura FM 106.5 ou através das nossas redes sociais facebook do JP News facebook da cultura e da TVC nosso muito obrigado eu quero agradecer nossos internautas interagindo com a gente o Luiz Henrique Carvalho o Reinaldo Rojas a Sônia Maria da Silvia ela diz olha se tivesse punição esses ladrões não faziam isso né Maria Sônia a gente falou agora há pouco desses arrombamentos enfim a professora Gedalva Tenório também na audiência obrigada viu professora pela sintonia o Marcel Capi Ramed quem mais está aqui comigo também o Marcel Capi Ramed inclusive ele cobrando né uma sinalização um semáforo no cruzamento da rua João Gonçalves de Oliveira com a Jari Mercante ele disse que está difícil o tráfico ali tem que colocar um semáforo o fluxo de veículo está muito alto obrigada viu Marcel pela audiência a Thelma Brum também na sintonia Thelma obrigada pelo carinho também está aqui comigo a secretária de Finanças a Soila Garcia obrigada viu secretária pela audiência um ótimo dia para a senhora também o Danzinho Basílio também na sintonia parabenizando todos os repórteres a professora Gedalva Tenório ela diz olha sou contra a criação da guarda municipal para isso existe os serviços de vigilância e câmaras de monitoramento se o policial preparado já comete erros dignos de abuso ainda mais um guarda municipal obrigada a todos vocês daqui a pouquinho a gente continua interagindo antes da gente conversar ao vivo com o Cristóvão Bazan que vai falar sobre a fiscalização nos supermercados da cidade vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo é com você Olá Ana vamos falar de tráfico de drogas porque ontem a Polícia Rodoviária Federal na base da BR-262 em Água Clara conseguiu deter um homem de 18 anos que transportava 4 quilos de cocaína puro que seriam levados para o Estado Mineiro onde na cidade de Sete Lagoas seria distribuída essa cocaína carga aí avaliada em mais de 4 milhões de reais para os policiais o homem de 18 anos disse que teria recebido um dinheiro não falou o valor para vir a Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul aonde ele pegou a mala e iria levar para Sete Lagoas Minas Gerais mas a viagem do mesmo acabou em Água Clara recebeu voz de prisão foi levado para a delegacia de polícia civil daquela cidade aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e no mesmo ônibus Ana ônibus esse que fazia o trajeto Campo Grande Aparecida do Taboado foram encontrados ali mais de 11 caixas de papelão caixas que estavam lacradas e que teriam sido despachadas da rodoviária de Campo Grande com destino Aparecida do Taboado dentro dessas caixas haviam uma grande quantidade de eletrônicos aparelhos celulares tablets relógios entre outros produtos que seriam distribuídos em lojas ou comércios da região ou nos estados vizinhos como Minas Gerais e também Goiás que fica próximo ali na divisa de Aparecida do Taboado próxima a Paranaíba esse material foi apreendido foi levado até a delegacia aonde foi catalogado e posteriormente trazido para Três Lagoas aonde foram entregues para a Receita Federal para fazer a contabilidade do produto e fazer o levantamento do valor dos produtos apreendidos já que eram muitos produtos que foram apreendidos segundo a nota da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal a nota fiscal que foi despachada junto com os produtos estava em desconformidade foi que os policiais conseguiram fazer a identificação de que se tratava de contrabando fazer a fiscalização dessas caixas a abertura e encontrar esses produtos que seriam distribuídos na cidade de Aparecida do Taboado agora fica para a Polícia Civil investigar quem iria receber e para onde esses produtos seriam entregues na região e da onde veio se veio do Paraguai ou se está tendo uma central de armazenamento ali em Campo Grande que está recebendo esses produtos um centro de logística onde está pegando esses produtos e distribuindo para outras partes do Estado e do Brasil Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação 7 horas e 13 minutos 7 e 13 agora sim a gente fala sobre fiscalização em supermercados nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cristóvão Tabox Bazan ele que é o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de um assunto muito importante que se trata de higiene né Bazan bom dia obrigada pela presença bom dia obrigado pelo convite a higiene é fundamental principalmente que mexe com a saúde humana da população em si Cristóvão e vocês vão iniciar na próxima semana um trabalho de fiscalização nesses supermercados o que vai ser fiscalizado qual que é o intuito desse trabalho de vocês esse trabalho nosso nós fizemos já o ano passado no começo do ano vamos fazer esse ano de novo nós separamos a nossa equipe começamos a visitar mercados mini mercados açougues né todos a maioria dos estabelecimentos que mexem com esse tipo de alimento por que que é importante nós estamos tendo algumas denúncias e pegamos principalmente algumas irregularidades em alguns mercados principalmente nós temos o armazenamento de alimentos que dá muito problema né e nós temos também a higiene às vezes você chega lá tem um lugar que ele não tá com a higiene adequada ou não tá esterilizado conforme segue as normas então nós estamos fazendo esse trabalho pra quê é um trabalho mais orientativo né no começo pra passar pra orientar claro que se tiver alguma coisa que não pode vai ser autuado ou vai ser interditado ou vai ser né tirado aquele alimento ali pra consumo mas é esse nosso nosso principal principal ideia porque na verdade os proprietários já sabem né Abazão o que pode o que não pode né porque quando eles abram o estabelecimento comercial eles precisam do alvará da vigilância sanitária que já define o que é preciso o que não é preciso o que pode o que não pode né é isso mesmo toda vez que ele vai abrir um estabelecimento ele procura a vigilância sanitária antes e a gente pede isso ele vai ter um projeto arquitetônico pra apresentar dependendo do estabelecimento dele e do grau de periculosidade que é esse estabelecimento ou não e aí ele apresentou lá ele sabe de todas as normas que ele tem que seguir até porque todo estabelecimento que mexe com alimento de origem animal ele tem um veterinário responsável então ele tem que saber o armazenamento o transporte como ele vai ser vendido esse alimento a validade desse alimento então assim tem tudo isso aí então a maioria já sabe mas às vezes eles têm uns descuidos ou outros que acabam levando às vezes pra uma má higiene ou um armazenamento desses alimentos pois é e é o que a gente tem visto aqui em Três Lagos com muita frequência né basta a gente ir nos estabelecimentos comerciais pra gente se deparar com principalmente na parte de açougue na parte de frios carne né enfim com condições assim precárias o local muita mosca produtos já fatiados o que não é permitido se vender produtos ele já fica tudo exposto ali fatiado isso não pode mas infelizmente é muito comum isso ainda né é muito comum tanto que o PROCON daqui faz um trabalho muito bom com nós pra fazer essa parte né da fiscalização PROCON sempre tá atuante com nós essa parte porque o alimento todo animal de origem todo produto de origem animal ele tem que passar por certos estágios né primeiro ele tem que ser mantido refrigerado tem alimentos que são refrigerados tem alimentos que são congelados tem a temperatura que ele tem que tá então nós temos termômetros infravermelhos também a gente vai olha a temperatura daquele alimento dentro do freezer dentro da expositora pra ver se ele tá seguindo aquilo lá se o alimento não segue aquilo nós descartamos na frente do responsável pelo estabelecimento fazemos a notificação a autuação que está sendo descartado aquele alimento por isso isso então assim as pessoas tem que saber que isso é uma saúde da população um alimento estragado pode causar prejuízos e até morte em algumas pessoas né principalmente em idosos crianças uma gastroenterite causada por uma ingestão desse alimento é muito complicado com certeza estamos falando de saúde e agora muitos alegam que ah mas é mais fácil você deixar por exemplo alguns produtos já fatiados ou a carne moída por exemplo porque são muitos clientes se você cortar pra moer na hora ou você ter que fatiar na hora dá mais trabalho mas não importa né não pode não não pode ele tem que fatiar na frente do cliente né pro cliente saber o que ele tá fatiando a carne que ele tá moendo o que ele tá comprando olha só gente você tá vendo e é o que a gente vê em muitos estabelecimentos a carne já fica moída os produtos já ficam fatiados ali e é importante que o consumidor denuncie também eles podem ter um contato um telefone pra as pessoas fazerem denúncia chegou lá viu pode tirar foto como que funciona eles podem fazer tanto no PROCON a denúncia como na vigilância sanitária no 39291861 o alimento quando tem um veterinário no estabelecimento ele pode por exemplo ele fatiou o presunto ele colocou dentro da bandejinha embalou com a validade com o nome do produto a validade a fabricação tudo ele pode ele não pode deixar separado na gôndola sem identificação sem nada aí ele não pode às vezes está fatiado faz dias lá não pode tem que ser fatiado tipo de manhã ali questão de uma hora duas horas é diferente quando você fatia deixa o produto embalado já com especificação dele tudo né aí ele pode agora quando ele deixa fatiado na gôndola sem identificação sem nada aí não pode quais geralmente os seus principais problemas que vocês encontram assim nos estabelecimentos comerciais da cidade nos supermercados enfim o problema maior que a gente encontra principalmente carnes embutidas fora da temperatura né que eles tem que estar então às vezes ele não está na temperatura adequada então esse alimento ele já começa a entrar num processo de decomposição e às vezes você compra ele ele aparentemente está bom mas a hora que você come ele pode dar um problema de saúde então assim a falta de temperatura é um dos problemas que a gente encontra bastante em alguns lugares uma falta de higiene sabe a pessoa às vezes tem que trabalhar de gorro não trabalha aí pode cair cabelo naquele alimento sabe ou eles como açougue trabalha muito com lavagem de coisas eles às vezes trabalham muito molhado e aí falta aquela higiene então esse é que a gente mais cobra nos estabelecimentos avental, luas isso é importante é produtos vencidos vendidos, comercializados com prazo de validade vencida vocês têm encontrado? tem alguns produtos a gente encontra é todos apreendidos e inutilizados ali no mesmo momento com o responsável porque todo estabelecimento hoje pela lei quando ele tem produtos vencidos eles tiram das contas eles separam num lugar só para produtos vencidos embalam ele coloca produto vencido e aí esse produto ou eles mandam de volta para a fábrica ou eles usam para outra finalidade que não seja consumo humano isso tem então por exemplo venceu eles têm que obrigatoriamente ter um lugar que só põe produto vencido mas não podem vender não pode vender de modo algum alguns até vendem quando está próximo do prazo de validade isso pode? isso pode isso pode normal por exemplo o meu produto vence hoje até hoje eu posso vender ele posso dar desconto porque hoje ele vence então até hoje ele está próprio para consumo amanhã ele já não está mais então amanhã ele já não pode vender esse produto perfeito inclusive eu estou recebendo um recadinho aqui basando Valmir deixa eu saber o nome certinho Valdir seu Valdir ele diz bom dia Ana agora há pouco eu ouvi você falar sobre a fiscalização nos supermercados de Três Lagoas não sei qual tipo de fiscalização mas a minha reclamação é sobre produtos sem preços com preços errados e com preços e promoções mal explicadas levando o engano ao consumidor enfim nesses casos é o PROCON ele pode procurar o PROCON tirar foto levar e o PROCON vai e vai fazer essa fiscalização pois é ele diz que inclusive ontem foi num supermercado aqui da cidade precisou se atentar e dizer ao gerente que iria procurar o PROCON porque demoraram inclusive uns 30 minutos para atender e devolver o que estava cobrando dele em um caixa é verdade Valdir isso é uma outra situação bastante recorrente lá na gôndola está um preço na hora de passar no caixa é outro preço isso não pode você deve chamar o gerente e eles tem que cobrar o valor que estava lá na gôndola é obrigação mas nesses casos vocês devem acionar o PROCON e vocês trabalham a vigilância sanitária mais na parte mesmo de higiene nós trabalhamos na parte higiênico-sanitária é da validade dos alimentos daquele alimento que está sendo servido que está sendo oferecido à população se ele está em condições de consumo ou não e a higiene do local essa é a nossa parte nós temos muito problemas principalmente de enlatados vencidos que as pessoas às vezes deixam passar se perceberem então quando você for fazer uma compra olha bem validade principalmente da None da None nós temos muito problema aprendemos muito da None já com validade vencida nas gôndolas e vocês fazem esse trabalho só nos supermercados ou os demais estabelecimentos comerciais da cidade? todos Ana nós fazemos em mercados hipermercados minimercados todos esses mercadinhos pequenos nós fazemos também fazemos em lanchonete restaurante a fiscalização da vigilância sanitária é um leque muito grande nós fazemos interesse à saúde por exemplo uma manicure que tem salão nós vamos uma clínica médica nós vamos hospital que não tenha UTI nós vamos que nós somos pactuados hospital sem UTI hoje nós não temos mais na nossa cidade mas antes nós tínhamos o Cacemes que não tinha UTI então era fiscalização nossa de momento que tem UTI é fiscalização do estado mas tudo que envolve risco à saúde a vigilância está por trás hotel alojamento tudo tudo a vigilância está então assim nós temos fiscais nossa cidade é grande nós temos um problema assim abre o estabelecimento aqui hoje você vai fiscaliza amanhã você volta ele não está mais lá e já abriu dois ou três que nós nem ficamos sabendo porque para abrir é o que nós falamos tem que ter a autorização da vigilância sanitária tem que ter a autorização da vigilância sanitária e às vezes as pessoas abrem e não procuram nós nós não estamos nem sabendo às vezes chega uma denúncia uai mas não temos nem o nosso cadastro e nós vamos notificamos ele abre porque assim é essa que é a nossa grande preocupação hoje as pessoas abrem muitas coisas principalmente em casa e a vigilância não fica nem sabendo e é importante tem que ter todo esse controle sanitário o corpo de bombeiros também precisa ficar sabendo até por uma questão de segurança do local eles precisam de vigilância sanitária corpo de bombeiro meio ambiente e o alvará de funcionamento na verdade são muitas as atribuições para vigilância sanitária se a gente for analisar porque as pessoas acham só supermercado mas não é uma gama muito grande de locais que vocês tem que fiscalizar e teria que ter muitos fiscais para isso e a gente sabe que nenhum órgão público dispõe de tantos funcionários para estar todos os dias fazendo esse trabalho por isso que é importante as pessoas colaborarem também o que precisarem pode ligar na vigilância sanitária no 3929-1861 fazer sua denúncia o que tiver porque nós trabalhamos assim nós trabalhamos no dia a dia na rotina todos os supermercados temos a nossa rotina só que você não consegue neles direto 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 você sempre está indo uma vez ou outra você está indo no supermercado hipermercado mercadinho aí nós temos o resto todos nós trabalhamos também a noite porque tem estabelecimentos que só abrem a noite nós trabalhamos com trailers com ambulante nós trabalhamos também em eventos fora de horário nós trabalhamos muito também com o ministério público fazendo fiscalização de outras coisas fora de horário então assim nós trabalhamos nós não paramos né a vigilância trabalha sempre em relação às lanchonetes restaurantes tem recebido muitas reclamações ou como que está a situação não o maior problema nosso três lagos hoje que a gente tem muita reclamação de lanchonete trailer essas coisas é o famoso bisnaga de maionese né que ela é proibida né hoje só pode vender o sachê não pode a bisnaga então isso a gente tem algumas reclamações mas na maioria é mais isso daí de higiene alguma coisa assim é bem pouco às vezes as pessoas reclamam né falam assim ah mas é pra facilitar a vigilância pega no pé por conta de coisas bobas mas não é coisas bobas né o bazão que a gente está falando é uma questão de saúde mesmo né é uma questão de saúde eu lembro que quando eu era estava na faculdade ainda quando saiu a lei da bisnaga né saiu porque as pessoas que iam nos estabelecimentos é colocavam coisas dentro das bisnagas né pras pessoas comerem e passarem mal ou até um perigo hoje de uma maionese caseira que ela fica má refrigerada ela pode dar uma gastroenterite muito séria então assim por isso que se proibiu na lei antigamente então hoje nós seguimos a lei o que está na lei nós temos que seguir então infelizmente não pode a bisnaga tem que ser sachê tudo individual perfeito é muito importante o trabalho da vigilância sanitária na próxima semana a gente já vai orientando os donos de estabelecimentos comerciais supermercados miris mercados pra que mantenha não só porque a vigilância vai mas é algo que tem que ser constante né é uma obrigação dele para o consumidor olha que delícia chegar num lugar tudo limpo cheiroso você vai comprar pessoas tudo bem arrumada não tem aquela sujeira não tem mau cheiro e principalmente parte de açougue alguma coisa se deixa acumular um sangue alguma coisa dá um mau cheiro e fica um cheiro bem forte então assim você chega e vê aquele cheiro sente aquele cheiro você já fala nossa mas será que está errado nem compra então assim é muito importante manter isso daí bom vamos repetir então o telefone da vigilância para denúncia é o 39291861 39291861 39291861 é o telefone da vigilância sanitária para denúncia se você viu algo de errado em algum estabelecimento comercial entre em contato com a vigilância é importante as equipes vão lá os fiscais para vistoriar fiscalizar e a partir da próxima semana então tem essa ação por enquanto é uma questão mais educativa de conscientizar os proprietários a manterem os seus estabelecimentos limpos de acordo com a legislação que está previsto nas normas da vigilância sanitária claro que se algo de muito grave for detectado e aí cabe multa mas é importante todos colaborarem e receber bem os fiscais da vigilância é isso aí obrigado pela presença de nada tá aí a gente conversou com Cristóvão Tabox Bazan ele que é o coordenador da vigilância sanitária de Três Lagos falando então sobre esse trabalho de fiscalização nos supermercados da cidade 7 horas e 28 minutos vamos no intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 conheça o loteamento Jardim dos IP 5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para 679-9874-0029 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você rcn notícias agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia pra você que está acompanhando o RCR notícias pela TVC pela Rádio Cultura FM pelas redes sociais nossa muito obrigada viu pela companhia e olha só gente ontem né os alunos da rede municipal de ensino voltaram às aulas né depois das férias de final de ano e nesta quinta-feira foi marcada pelo retorno às aulas de aproximadamente dezesseis mil e quinhentos alunos das dezenove escolas e vinte e um centros de educação infantil da rede municipal de ensino de Três Lagoas o primeiro dia de aula foi um momento de acolhimento e boas-vindas a secretária de educação e cultura Ângela Brito esteve presente para dar boas-vindas aos alunos em duas unidades escolares primeiramente ela visitou o CI do Jardim das Acácias que apesar do episódio de furto de equipamentos aí durante o final de semana de carnaval retomou suas atividades normalmente em seguida a secretária visitou a escola Marlene Noronha onde conversou com os servidores e fez a entrega dos kits escolares a Ângela Brito né que é secretária de educação destacou a tranquilidade do retorno às aulas e expressou seus votos de um ano letivo produtivo e transformador para os alunos e servidores ela disse que é com muita satisfação que dá início a mais um ano letivo e segundo ela a secretaria de educação está comprometida em oferecer um ensino de qualidade garantindo bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos em relação à escola o CI da escola irmã Sheila que está paralisado e por conta da situação da chuva arada que deu lá no final de semana precisando de uma reforma devido aos reparos que estão sendo executados na escola municipal irmã Sheila essa foi a única unidade da rede que não retornou ao ano letivo sendo que o início está previsto para o dia 19 de fevereiro na próxima segunda-feira os reparos serão necessários né por conta de uma forte chuva que atingiu a cidade no dia 3 de fevereiro e serão realizados por etapas enquanto uma parte das salas continua atendendo aos alunos a outra passará por manutenção então por enquanto o único centro de educação infantil que não retomou as atividades aí ontem né foi o centro de educação infantil ali do bairro Winterlagos irmã Sheila porque vai passar por uma reforma no próximo dia 19 então eles retomam as atividades lá no local 7h33 agora 7h33 e ontem quinta-feira também a quinta-feira foi marcada pelo início da vacinação contra a dengue a vacina contra a dengue mais um reforço de prevenção e combate ao vírus já chegou em Três Lagoas a campanha aqui no nosso município iniciou nesta quinta-feira e será voltada para as crianças Ana Luíza Ana Luíza Nascimento Oliveira esse é o nome da primeira vacinada contra a dengue em Três Lagoas a criança tem 10 anos e faz parte do grupo prioritário a ser imunizado no primeiro momento de campanha a mãe dela dona Adriana fez questão de levar a filha no primeiro dia e no primeiro horário de vacinação ela conhece de perto a dengue e sabe dos riscos que a doença traz a quem é contaminado eu indico para cada pai que vacine seus filhos porque é preciso na saúde a gente tem que cuidar bastante sobre o fato da vacinação porque a dengue hemorrágica existe não só a outra dengue comum como a hemorrágica existe é um fato que leva à morte eu conheci uma jovem que ela tinha 20 anos e aí ela faleceu só que não foi aqui foi na Bahia ela faleceu com 20 anos de dengue hemorrágica e foi muito triste apesar da importância da vacina Adriana reconhece que outras medidas de prevenção devem ser continuadas eu acho importante porque é um ato de prevenição né contra a dengue mas também devemos evitar sujeira nos quintais Ana Júlia também foi uma das primeiras a comparecer na unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas para tomar a vacina ela com 10 anos já aprende com a mãe a importância de se manter sempre imunizada e manda um recado aos colegas doeu a vacina? Nadinha eu achei que ia doer mas não doeu não como que você vê a importância de se vacinar contra a dengue o que a sua mãe te ensina sobre a vacina? É pra gente se imunizar se prevenir contra a dengue pra não ficar internada no hospital ou até morrer né Certo e você acha que todas as crianças devem também comparecer aos postinhos pra tomar a vacina? Aham sim Por quê? Pra se imunizar se prevenir contra a dengue Fulviane que é mãe de Ana Júlia faz parte da lista de milhares de três lagoenses que já contraíram a dengue Assim que soube quando a vacina estaria disponível ela se organizou para levar a filha ao posto de saúde da região A dengue não está colaborando e tempo de chuvarada então a gente fica com medo a gente fica com receio então eu falei eu já quero levar no primeiro dia até por conta também de não não está muita muita muvuca muito cheia de gente e já se imunizar e já ficar assim coração mais tranquilo Eu já queria me vacinar hoje já só que ainda bem que é só para os pequenos primeiro né A campanha de vacinação começou nesta quinta-feira dia 15 em todas as unidades de saúde do município Essa é a primeira vez que o imunizante que é dengue está sendo disponibilizado pelo SUS Essa é a primeira remessa da vacina contra dengue que chegou em Três Lagoas nesta semana Foram 3.896 doses De acordo com a Central de Imunizações o quantitativo é o suficiente para imunizar com a primeira dose crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos A faixa etária foi definida pelo Ministério da Saúde devido à quantidade de doses disponibilizadas a cada município O grupo prioritário em 2024 serão crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos A faixa deve ser ampliada conforme forem chegando mais doses Para esse ano estão previstas 6 milhões de doses que devem vacinar 6 milhões de pessoas Uma vez que o esquema é composto por duas doses no intervalo de três meses após a primeira aplicação O imunizante protege contra todos os quatro tipos da doença e tem eficácia global de 80% podendo chegar a 95% em casos de dengue tipo 2 mais comum presente em Três Lagoas A coordenadora da Central de Imunizações Humberta Azambuja pede que a população faça adesão à campanha A gente espera que a adesão seja boa porque se não for boa nós vamos ter que fazer ações sim extra-muro Então depende da adesão da população A gente sabe que as crianças estão retornando de viagem hoje que retornou às aulas então a gente espera que elas venham procurar Se elas não vierem nós vamos sim fazer a campo fazer a busca ativa ir na escola aí nós vamos sim montar estratégias para atingir o nosso público-alvo porque sem adesão não há sucesso de nenhuma campanha A coordenadora também afirma que Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a doença e que Três Lagoas foi uma das primeiras cidades a serem contempladas com o recebimento de doses pelo risco elevado de contaminações Ela reforça a importância das medidas de proteção no combate à dengue Então é importante que a gente leve as nossas crianças para receber a vacina porque é só assim nós vamos fazer um cerco sanitário contra essa doença Lembrando que as outras medidas sanitárias elas devem ser preservadas Nós temos que preservar o ambiente domiciliar proteger as outras pessoas que moram nessa casa O idoso ainda não está contemplado para vacinação O adulto em idade produtiva também não está Então nós temos que manter as medidas sanitárias para que a gente possa estar combatendo eliminando controlando o mosquito dentro da nossa casa Mas a vacina é disponível para essa faixa etária então essa faixa etária tem que vir Para quê? Para diminuir o nível circulante do vírus dentro da nossa casa Está aí, né gente? Que bom Começou ontem então a vacinação da dengue contra a dengue para as crianças e adolescentes por enquanto só essa faixa etária 10 aos 14 anos e depois a tendência a aumentar para mais pessoas E aqui em Três Lagos as doses estão sendo disponibilizadas nas unidades de saúde o pessoal pode procurar os postos de saúde para vacinar esse público-alvo 7h40 Vamos ao vivo agora para a capital Vamos agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira Bom dia Ana Bom dia a toda a nossa audiência Olha, o fim de semana aqui na capital vai ser de muita disputa nos rings No sábado e no domingo será realizada a 24ª edição da Copa Primeira Hora de Boxe que é uma competição aberta aos iniciantes dessa modalidade Devem participar cerca de 85 boxeadores de 10 municípios e 20 academias As disputas serão na classe elite juvenil e cadete nos gêneros masculino e feminino Essa competição ela se caracteriza por ser um dos maiores reveladores de talento do centro-oeste então vale a pena ficar de olho nos novos nomes do boxe que podem surgir Entre as 18 equipes que vão participar da competição ao menos 6 estão entre as favoritas na disputa pelo título A atual detentora do título é a Pugilos da cidade de Corumbá A Copa Primeira Hora de Boxe será realizada em três sessões A primeira sessão no sábado das 9h30 ao meio de 1h30 A segunda sessão também no sábado mas será início às 6h da tarde e a terceira e última sessão acontece no domingo a partir das 9h30 Todas essas lutas serão realizadas no ginásio Guarardizão Quem está planejando vir de Três Lagoas aqui para Campo Grande nesse fim de semana e gosta de boxe vale a pena separar um tempinho para ver os novos talentos que estão surgindo no nosso estado A entrada será 1kg de alimento não perecível Então vale a pena em um fim de semana de muita luta Quem está vindo para cá vale a pena conferir viu Ana? Com certeza Obrigada viu Matheus pela tua participação um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h42 agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto é hora da gente saber das ofertas e oportunidades para hoje depois desse feriadão prolongado a Casa do Trabalhador voltou ontem as suas atividades normais hoje sexta-feira vamos saber como que estamos aí de vagas disponíveis na Casa do Trabalhador Alfredo Neto é com você Olá novamente Ana e Antônio Luiz para aqueles que estão já aguardando o momento para saber o que está sendo ofertado na Casa do Trabalhador e terminar a semana passar o final de semana com a esperança segunda-feira está a casuzinha registrada é ela que vai falar para quem está nos acompanhando as vagas de hoje e é claro uma novidade que a Casa do Trabalhador está tendo né Cléo? Bom dia ótimo dia ótimo dia população de Três Lagoas e região hoje a Casa do Trabalhador está com o painel com mais de 100 vagas e dentre elas nós temos pedreiro nutricionista vendedor de comércio técnico em automação servente de obras operador de máquinas agrícolas oficial de serviços gerais caldeireiro lavador de veículos e muitas outras vagas e tem uma modalidade nova agora e tem alguém aqui que vai falar com a gente Sara Sara Lara Lara primeiramente bom dia e nos explique nos explique como está funcionando esse painel e como que está sendo aí essa nova modalidade de contatação com o candidato à vaga de emprego bom dia meu nome é Clara sou do setor de convocação aqui do SEAT o evento online que é a convocação online nós estamos usando o facebook caso trabalhador Três Lagoas convido a todos a seguir para ficar dentro das vagas nosso setor de convocação está online 24 horas pelo facebook nós estamos respondendo perguntas pelo facebook e também online caso alguém queira seguir e fique de olho nas vagas que estamos aqui para ajudar vocês essas vagas aqui já estão agendadas as entrevistas que são para operador de máquinas e equipamentos agrícolas também temos ali mecânica operador de empilhadeira e caldeireiro essas entrevistas estão para o dia 26 no facebook nas redes sociais as pessoas também elas podem ali ver o que está sendo ofertado e se cadastrar nós facilitamos esse acesso às vagas nós apresentamos as entrevistas marcadas hoje nós temos entrevistas para motorista de tranc que é agendada é ajudante de reflorestamento e operador de máquina florestal para o dia 26 agora na casa trabalhador de início às sete e meia da manhã nós estaremos selecionando os candidatos para uma empresa específica e convido a todos que queiram participar comparecer aqui na casa trabalhador pegar seu encaminhamento para a entrevista então para você que quer encerrar mais alguma coisinha Cláudia eu gostaria de pedir a todos os trabalhadores que viessem até a casa do trabalhador porque nós estamos com mais de 100 vagas e com certeza uma dessas oportunidades é para você tá venha munido de documentos do seu currículo se candidatar a uma dessas vagas nós estamos aqui esperando você trabalhador então não perca tempo o convite já está feito fosse que necessita se colocar no mercado de trabalho rever aí a carteira de trabalho assinada casa do trabalhador na rua doutor Monir Tomé no centro de Tras Lagoas horário de atendimento até as 17 horas não fecha para almoço fica aqui perto do shopping popular fácil de ser encontrado e é claro o pessoal está aqui te esperando para te receber bem e só para ilustrar Ana a Cléo está falando são mais de 100 vagas e a gente está na terceira maior cidade do estado e como que está a casa do trabalhador que em outrora tinha aquelas filas do pessoal que dizia reclamar mas hoje temos essa situação é com você Ana é Alfredo Neto sinal que está sobrando vagas entre as lagoas olha aí as cadeiras todas vazias nesta manhã de sexta-feira aqui é a semana do carnaval ainda né o pessoal acho que a semana que vem começa a procurar emprego já é com tudo né gente olha só isso olha essa imagem com mais de 100 vagas não tem uma alma viva ali sentada na casa do trabalhador Antônio Luiz caramba ou é despreparo ou o pessoal não quer trabalhar mesmo né ou está todo mundo empregado também exato é bom que está sobrando vagas melhor sobrar do que faltar verdade 7h47 olha só gente proprietários de estabelecimentos comerciais as margens da BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas reclamam da sinalização feita pelo DENIT que são aquelas instalações metálicas tá ali nesse trecho da rua Maria Guilherme Esteves até o Posto Real muitos estão reclamando de prejuízos após a instalação desses dispositivos de segurança a gente acompanha a reportagem sobre o assunto O assunto foi levantado pelo vereador Issam Fário Júnior que recebeu vários pedidos de donos de estabelecimentos comerciais às margens da BR-262 A reclamação dos comerciantes se deu após a instalação dos dispositivos metálicos nesse trecho da rodovia Nós recebemos uma reivindicação dos comerciantes que margeiam o anel viário naquele trecho ali entre a Rosário Congro logo depois do Face Car até próximo ao Posto Real que fica aqui ali naquela região Nova Três Lagoas Jardim Brasília o que acontece? Por questões de segurança o DENIT tomou a atitude dele que foi fechar com o guarda-reio ali e impediu o acesso dos veículos então ou seja os clientes em potencial desses estabelecimentos não conseguem ter acesso então se não consegue a tendência deles é o que? Fechar agora existe e precisa ser estudado uma saída para isso daí precisa ser reestabelecido esse acesso aqui eu fiz uma sugestão porque eu fiz uma analogia do que existe lá na Yamaguti Canquite lá no final da Yamaguti tem o acesso para o anel viário e você tem um quebra-mola antes e depois desse acesso dessa forma você conseguiu proporcionar uma certa segurança o índice de acidente ali é pequeno certo? não que não existe mas ele é bem pequeno e promove uma segurança por que não a gente pensar nisso naquela região no final da Guilhermini Esteves na hora que ela encontra o anel viário segundo o vereador vários comerciantes alegam que estão tendo prejuízos após a instalação dos dispositivos metálicos já que dificultou o acesso de quem trafega pela BR-262 aos estabelecimentos e você consegue solucionar diversos problemas preservam os empregos nós estamos falando de quase 440 vagas de emprego direto fora todo o entorno que você tem do comércio que reflete nos empregos indiretos então é imprescindível buscar uma solução agora ela tem que ser rápida porque o estabelecimento comercial que não produz que não gera renda não consegue ficar aberto e eles já estão sofrendo isso há mais de duas semanas A instalação dos dispositivos metálicos ao longo do trecho urbano da BR-262 se deve a quantidade de acidentes que são registrados nesse trecho inclusive o Ministério Público Federal chegou a mover uma ação abriu um inquérito contra a Prefeitura e o DENIT para que tomassem providências a respeito desses acidentes e uma das alternativas encontradas pelo DENIT foi a instalação desse guarda-reio para evitar acidentes inclusive mortes Exatamente aquela via ali inclusive ela faz parte do mesmo inquérito civil público que está instaurado ainda ele existe até o vereador Issam mandou já um documento para nós aqui para ser respondido ele pedindo condolente lá com os comerciantes etc ele já mandou essa indicação aqui e a gente vai responder a ele e apresentar para ele o andamento do inquérito civil público que ainda está aberto a procuradoria geral da procuradoria da união ela ainda quer que o DENIT tome essas providências ela não diz feche ou não ela diz olha use de engenharia para fazer a segurança e naqueles casos o único o único modo que tem hoje é coibir o acesso irregular com na verdade o guarda guarda-reio que você fala que as defensas metálicas são um método mais simples mais rápido para a gente já com medo de acontecer um outro acidente no outro dia ainda de acordo com o engenheiro do DENIT de Três Lagoas Milton Rocha Marinho a rodovia é estreita o que dificulta a instalação de rotatórias nesse trecho urbano da BR-262 devido aos caminhões o problema ali é fisicamente não tem como construir uma rotatória que vá atender veículos longos né com extremiões bitrens e até caminhões tipo carreta né que não são articulados mas não 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 dá para fazer o contorno em uma rotatória que caiba naquele local então a solução correta ali é como existe em todas as outras rodovias que são próximas ou dentro de áreas urbanas são as vias paralelas ela até já existe ali ela está em terra mas ela tem que ligar algum lugar então ela chega ali naquele ponto na linha ela termina ali aí a pessoa vai ter que acessar irregularmente um ponto indevido que é um trecho em que a rodovia não é duplicada a duplicação começa ali que se torna no Marques Leal dali para trás qualquer ponto você pode acessar então o que que tem que ser feito as pessoas tem que a prefeitura municipal tem que dar esse livre acesso para essas pessoas para acessar Rosário Congre e aí eles acessam a rodovia e vai para São Paulo vai para Campo Grande e faz o seu trabalho naquelas nos comércios né mas é viável não é viável que as pessoas se acessem direto se tornem regulares e irregular ele provoca acidente provoca acidentes fatais acidentes que que às vezes não são fatais mas levam prejuízo às pessoas e aí as pessoas vão vir aqui e vai vir você e perguntar por que que não atendeu até o pedido do Ministério Público que tem um inquérito civil público já solicitando providência para que não haja acessos irregulares à rodovia conforme a legislação brasileira o vereador cobra inclusive a construção de redutores de velocidades nesse trecho urbano da BR-262 o engenheiro do DENIT diz que o código de trânsito não permite não pode colocar quebra-mola numa rodovia mas como foi feito o próximo Iamaguti na Iamaguti nós fizemos inclusive foi uma das alternativas na época porque o DENIT tinha dentro daquele projeto da restauração da rodovia ia criar um dispositivo ali e aí o projeto não foi avante acabou não sendo feito e aí a prefeitura estava inquirida em colocar os quebra-mola e o DENIT inquirido em colocar a lombada eletrônica só que ali ela tem espaço para isso aqui você vê você sai de uma curva e de uma rampa então você não tem distância de visibilidade mas são dispositivos que podem ser colocados desde que você acaba com o nível de serviço da rodovia o perigo aumenta as batidas traseiras aumentam e ainda você vai desatender o código de trânsito então a hora que um acidente ocorrer uma batida traseira o advogado da vítima vai processar todo mundo porque ele vai direto na lei e a lei diz que não pode ser feito esse tipo de dispositivo em uma rodovia federal é gente tá aí então as explicações do DENIT a respeito desses dispositivos metálicos que foram instalados ao longo aí da BR-262 no trecho urbano da cidade 7h55 a gente fala agora sobre saúde porque neste sábado gente a unidade de saúde do bairro Jardim Paranapungá vai realizar uma aplicação de vitaminas em bebês e crianças de até 4 anos o repórter Emerson Willia chega com as informações pra gente a respeito desta ação a unidade de saúde do Paranapungá estará promovendo neste sábado um dia A que é de suplementação de vitaminas que são essenciais para a formação das crianças sobre este assunto eu vou estar conversando com a coordenadora aqui da unidade Natália que vai estar explicando um pouquinho pra gente a respeito deste dia Natália pra quem é destinado essa ação que vai ocorrer neste sábado aqui na unidade Então nesse sábado a unidade vai estar aberta pra gente atender as crianças de 6 meses até os 4 anos de idade pra gente fazer a administração da megadose de vitamina A Certo e quem pode estar participando dessa ação apenas os residentes aqui da região do Paranapungá ou está aberto pra toda a comunidade aqui de Três Lagoas Não a nossa unidade vai estar excepcionalmente aberta nesse sábado mas a população toda está convidada os nossos vizinhos de bairro dos outros unidades também os pais que tiverem disponibilidade podem estar vindo também nos procurar no sábado E o que vai estar ocorrendo nesse dia a suplementação mas tem outras atividades também vai ter outras ações em conjunto você pode explicar pra gente Isso pra acontecer a suplementação a gente tem alguns passos antes pra poder efetivamente fazer a administração da vitamina Então a criança vai chegar na unidade acompanhada do pai ou responsável vai passar por todo aquele processo que a gente já tem a rotina de cadastro atualização dos dados então por isso que é muito importante que traga os documentos da criança e aí em seguida vai passar por uma consulta de enfermagem que a enfermeira vai fazer uma entrevista pra poder saber se essa criança pode receber naquele momento ou numa futura data porque pra poder receber essa megadose a criança não pode estar tomando nenhuma outra vitamina que tenha já a vitamina A na composição Certo e o que precisa trazer? Quais são os documentos necessários para que faça esse cadastro e para que a criança também receba essa dosagem? Então são os documentos essenciais da criança o RG se a criança tiver ou a certidão de nascimento o CPF também caso ele tenha o cartãozinho do SUS e o comprovante de endereço e o principal a carteirinha de vacina E essa questão da vitamina A você pode explicar pra gente porque essa vitamina A ela é encontrada em alimentos né? Por que que é necessário fazer a suplementação mesmo assim? Então assim como outras vitaminas a dosagem que a gente encontra nos alimentos não é o suficiente para o desenvolvimento das crianças por isso que a gente fala que é uma suplementação tanto que é uma megadose porque ela é aplicada em certos períodos da vida então a criança a partir dos 6 meses de idade ela recebe a primeira dose e aí depois com 12 meses repete essa dose com 18 meses e assim até completar os 4 anos de vida e aí essa vitamina ela é muito importante para o desenvolvimento da criança principalmente da parte oftalmológica que ela previne os tipos de cegueira e também combate os casos graves de diarreia Certo então é necessário toda criança até 4 anos fazer essa suplementação essa suplementação ela é feita como tem algum período regular também para fazer a suplementação até atingir a idade de 4 anos você pode explicar para a gente sim então vamos lá a criança com 6 meses ela vem e toma a primeira dose conosco a gente já vai deixar agendado o retorno dela para daqui a 6 meses e assim sucessivamente a cada 6 meses a criança vem e a gente faz essa dose até ela completar 4 anos 11 meses e 29 dias então um dia antes da criança completar 5 anos ela continua recebendo essa dose a cada 6 meses então vamos só reforçar a data o horário e o local também da unidade de saúde aqui do bairro Paranapungá por favor então vamos lá no sábado agora dia 17 das 8 da manhã até as 16 horas a gente vai estar aberto exclusivamente para atender essa campanha da vitamina A mas vale lembrar que todas as unidades de saúde também estão fazendo essa suplementação a gente continua fazendo também todos os dias então os pais que não puderem vir no sábado eles podem procurar as unidades durante a semana seguindo os mesmos critérios levando o documento da criança se a criança já está tomando alguma vitamina passar pela enfermeira e aí ver a necessidade ou não da vitamina naquele momento qual o endereço da unidade? a nossa unidade fica aqui na rua José Lopes Sejópolis no número 995 no Jardim Paranapungá no bairro Paranapungá mesmo bem partinho aqui do campo do centro comunitário do bairro muito obrigado pelas informações Natália todas as informações sobre este dia que vai ocorrer aqui na unidade do Paranapungá você pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson oito horas em ponto para finalizar eu quero agradecer a audiência da vereadora Evalda Reis ela diz bom dia Ana que é a vereadora Evalda Reis hoje é dia do repórter quero parabenizar pelo seu belíssimo trabalho sempre levando a informação de forma rápida e objetiva em seu nome cumprimento todos os demais colegas obrigada viu vereadora um abraço aí para a senhora o Ricardo Luiz também parabenizando todos os repórteres pelo dia do repórter hoje muito obrigada gente a todos vocês pela audiência pela sintonia já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira quinta já passou já é sexta-feira passou rápido graças a Deus a sexta-feira chegou um ótimo dia para vocês um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias